Hotéis, que foi o terceiro lugar no prêmio GPTW na semana passada. Uma gestão de qualidade que vem transformando todos os ambientes de trabalho. São 12 anos atuando na administração de hotéis. Preocupação constante com o bem-estar dos hóspedes. Mas para isso, a empresa entende que é preciso estar atenta aos colaboradores. Na sede administrativa da empresa, em João Pessoa, o recado sobre os valores do grupo está logo na entrada. Atendendo a públicos diferentes, os hotéis administrados pela Norde são separados por categorias. Dos negócios ao lazer, a equipe está atenta a tudo. Uma rotina de muito trabalho, mas segundo eles, também de satisfação. Liliane Alves, hoje é diretora-geral do Nord Luxor Tambaú. A chegada ao cargo foi construída com muita determinação dela e oportunidade oferecida pela empresa. Eu comecei como governanta executiva e depois fui convidada para trabalhar no Hotel Easy, que é um hotel econômico. Depois dessa oportunidade, eu tive também a oportunidade de ir para uma categoria classe e hoje eu estou gerenciando o Nord Classe Tambaú. E é com exemplos como esse que Marcos, que entrou há pouco tempo, conta como inspiração. A gente tem um estímulo a mais, porque as pessoas que estão nas lideranças hoje, a gente vê que foram pessoas que passaram por todo o processo. Começaram com um cargo mais baixo, foi subindo, tendo oportunidade, se desenvolvendo, até chegar num cargo de liderança, gerência e tudo mais. Então, para a gente é um estímulo de estar crescendo e também conseguir a mesma coisa. E para que o crescimento desses profissionais possa acontecer, a empresa investe em capacitação. Faço hoje o MBA e a pós-graduação na área de mídia digitais, com o estímulo da empresa que tem parceria com as universidades. Então, para a gente também é um estímulo de conseguir estudar, se capacitar e melhorar cada dia mais. A parceria da empresa com universidades é apenas uma das ações adotadas pela gestão de recursos humanos. A gente gosta muito de realizar ações voltadas para entretenimento, para essa parte de desenvolvimento de pessoas. Então, a gente faz ações tipo karaokê na sexta-feira, a gente faz cinema interno com eles no horário de almoço. Sempre existe essa preocupação de como vai ser a qualidade desse funcionário dentro do ambiente de trabalho. São diversas ações desenvolvidas pensando nos colaboradores. Tudo isso é voltado para melhorar a qualidade de vida no ambiente de trabalho, para melhorar o desenvolvimento dessa pessoa, o bem-estar dele dentro do ambiente de trabalho. Os nossos profissionais, os nossos colaboradores, eles gostam de satisfazer, ele utiliza a cordialidade dentro do seu trabalho e, com certeza, isso é muito visível, porque o cliente fideliza, o cliente respeita a marca e, com isso, ficamos todos felizes, né? Aqui a gente é muito bom, a gente é sempre muito mais reconhecido e a empresa é maravilhosa. Exemplos que podem e devem ser seguidos, né? Por mais empresas. Agora você já reparou como...